Favela chora sangue, sabe meu mano que eu tô pra aglomentar Meus irmãos sempre querem sangue, sempre querem sangue Foi assim que a favela começou a sangrar, cê tem que parar Vai reparar meu mano, coincidência que você não vive aquilo que eu falo Por isso quando eu chego na batalha, mano, pode ter certeza que eu chego aqui e já te abalo Fala de traficante, de poeta, mano, cala tua boca, sabe que você é um arrogante Eu vim pra honrar o zerozinho que já foi traficante, o ZZ é ex-traficante E hoje é ex-traficante, corre só que no corrido O rap não é moleque, fazendo freestyle não importa, meu mano, só quero dizer que trap é uma vertente do rap Se eu falar de droga não importa, sabe que eu fecho as portas O MC fala muito, só que na minha frente perde a linha, pois não se comporta E tem outra parada que eu tenho que te dizer, cê sabe que a ideia é elevada Eu posso falar de poeta, de traficante, só não pode ser, teve dúvida de mão beijada O que você sabe que eu vim aqui pra fazer isso, quando eu vou arrumar não importa, mano, rap é que eu sou isso Eu não deixava, eu não deixava Pode falar um pra cima em geral mesmo, tá ligado? Vamos ao DNG, vamos pra tudo ser foda Essa é a história de um ano que te chamava Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história de um ano que te chamava Eu não deixava, eu não deixava O menor derrama sangue que dó Na minha quebrada eles vestem a camisa, né sangue derrama o suor Trabalhando de segunda a segunda, enquanto o nosso é o ex-traficante da vidinha vagabunda Eu tive tudo de mão beijada em brasa, cê não tava lá quando faltou até arroz dentro de casa Sabe por que? Agora eu faço assim Cê não tava lá quando meu pai tomou tiro e minha mãe grávida de mim Sabe por que, meu mano, agora cê é ramela? A lei dos tráficos é morte, não sela Cê não entende como eu tô fazendo, essa é minha rinha Na rima, não me comporta que eu curto sair das linhas Sabe por que que cê é um imbecil? Cê conhece o morro só quando é na música do MV Bill Bril, tô uma facada imbecil, represento o Brasil Você fala muito, mas cê não viu Eu ex-traficante do improvisado Que tava com guarda-chuva na hora certa no lugar errado Deixa eu te explicar a parada que é muito doida Sabe por que, meu mano, que agora a rima é verdadeira? Por que que os policia da bala perdida e ela só encontra a mãe que tá subindo e descendo a ladeira? Eu vou trazer dois MC's Vai rolar um bug bug O que vocês querem ver? Sanker Eu vou trazer dois MC's Tá rolando um bug bug O que vocês querem ver? Sanker Ok, vou deixar você falar que eu tive tudo de mão beijada Mas agora o rap tá na palma da minha mão Porque eu tô correndo atrás Sei que eu tô fazendo tudo isso pela minha revolução Os menor falava que eu era playboy Me desculpa, agora você constrói Pros favela eu tô playboy Pros favela eu sou playboy Só que quando eu boto na camisa Eu sou um herói Mano, até tô gaguejando Mas não tem problema Porque gol me segue insano Sempre quebrando e decapitando MC que tá falando muito E quando me vê eu julgo Pela tropa tá julgando Eu posso até travar a vontade de rimar Não chega por um bando de bosta que tá falando Pelo um bando de gente que tá gritando sem nem me conhecer Isso é que hoje segue me inspirando Quando tinha gente na minha quebrada Tomando um tiro não tava lá E o sangue derramado É por isso que eu não escolho pegar na arma E se no microfone tá fazendo improvisado Me desculpa com o que eu tô fazendo Agora cê saca que você manda a mal Minha inspiração virou o maior pau no cu Eu te apresento o cara que bate mulher é o draw Tem que explanar pra câmera que tá gravando Sabe nem meu mano que agora não desmereça Porque eu falo as coisas certas A gente tem que explanar pra que de novo nunca aconteça Eu gosto de farpas, papai gosta Mas esse cara não quer Expose Então é assim ó Então é assim, 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 assim ó Eu vou trazer dois MC's E vou cair no tapo que vocês querem ver Farpas Eu vou trazer dois MC's Que vou cair no tapo que vocês querem ver Farpas Eu falava quando sua família cai Só que tem uma coisa que eu falo pra ti que aqui é stand-by Cê sabe meu mano que a casa cai Não tava contigo eu tava com o menor pra atirar em outro pai E eu falei, a eleitor não faça isso Quando eu tô rimando falei não brinco no serviço O draw fez isso, um netiozão A batalha é comigo Fica contigo o prêmio de consolação Você tem que respeitar, tô na sua frente Pode olhar meu mano eu vim pra quebrar sua mente Cê sabe? Então se assemelhe Se ele era quebrado os cara não cobrou O problema é deles Você não tem nada a ver com isso Eu não tô passando pano jamais Sempre nego isso Só que quando eu rimo tenho um compromisso Tem batido e mulher morre E são ossos do ofício Terceiro! 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 Os senhores estão fazendo o meu dia melhor Barulho pra batalha! Terceiro round na casa que é que começa Eu nem perguntei pros jurados né Jurados foi mal Desculpa Terceiro é Terceiro round na casa foi mal Ah o maio tão bom que eu esqueci de ir lá Uou! 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 Uou Mano, mano, a lá nós não dá 1800 na real Nós pula com a traca e é por isso dona instrumental Sabe por que que eu não sou vacilão? Senhor passageiro, boné, tem que instinar o salário e eu tô no vagão Eu tô no vagão, então ajuda o meu corre Mas tem uns ignorante que acha que isso é corre Cê sabe que a ideia é incentiva de dinheiro a retalhar Eu faço isso pra minha vida Faz isso pra sua vida, então façamos assim Dinheiro não retalha, quem não sabe usar multiplicando o din Sabe por que que cê é imbecil? Dinheiro que fatura gasta, eu tenho 10 mas já tô pensando em mil Cê tá pensando em mil, eu falei do outro lado Daqueles que vendem e somem fácil, dinheiro amaldiçoado Eu não sei o que que isso eu sou alçado O sué corre pra te faria e cê é um soldado Sou tipo dalsa, eu sou branco e tenho a casa no panko Só que o dinheiro é limpo, suje é só o uniforme do trampo Sabe por que não desmereça? Cê toma um porre, machado de aça e esporreta na cabeça Demorou e a ideia é elevada Que eu devo 10 mil no banco Só não posso dever na quebrada É isso aí! 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 Barulho pra Batalha! É isso aí! É isso aí! Batalha do museu Que a chão superior não ouço Que terminou Faz barulho, mano, pra cima! É isso aí! Caraca de chão superior Gomes Faz barulho, mano, pra cima! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Barulho pra comissar a família!